Fala galera, aqui é o Edio trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez um vídeo de cenas adultas com duplo sentido em filmes da Disney. Bom, todo mundo sabe que assim, a Disney não é santa, ela faz umas zoeiras, ela faz umas traquinagens, vamos dizer assim. Então aqui está um pouquinho dessas traquinagens, caso você não entenda, fique sem entender porque eu não vou explicar, porque se você não entendeu, provavelmente você é menor de idade, se você é menor de idade, eu não vou poder explicar essas coisas pra vocês. Então assim, se vocês pegaram a referência, quer dizer que vocês manjam um pouquinho dos paranauê, se vocês não pegaram, vocês são santos, então eu não quero acabar com essa santidade de vocês, com essa pureza de vocês, entendeu? Bom, sem enrolação, bora pro vídeo, mas antes não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal, vocês me ajudam demais, galera, vocês não fazem ideia o quanto vocês estão me ajudando ultimamente. Você que é novo, seja muito bem-vindo, meu nome é Ed, não se esqueça de divulgar aí pros seus amigos, você também que é antigo, divulgue com seus amigos, pra ver se vocês gostam ou se eles gostam do meu conteúdo. Não se esqueçam também de curtir, as minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição, beleza? Sem enrolação, bora pro vídeo. Galera, o vídeo de hoje tá polêmico, terem as crianças da sala, coloquem mais 18 nesse vídeo, porque nós vamos relembrar de cenas safadenhas, dos filhos de animação que deram um duplo sentido, e muita gente provavelmente não percebeu porque éramos inocentes demais pra poder sacar. Porém, se vocês assistirem agora essas cenas com a mente aí mais poluída, né, vocês vão reparar que isso acontecia direto em filmes de animações. Eu imagino. Queríamos um menino, não é? Isso não vai doer nada, filho. Meu nome é Tênis, e se você tá muito bem-vindo no seu canal, Culturas Insanas, e se você não é uma mente poluída, tem um pingo de malícia, e as coisas que assistem, deixa aqui o seu like e ativa o sininho também, pra você não perder os próximos vídeos, que estão incríveis, beleza? Agora, vamos parar de tanto enrolar. Eu tenho até medo dessas cenas, sinceramente. A primeira cena de duplo sentido dessa lista vai pra aquele filme maravilhoso da Blue Sky, chamado Robô. Eu gosto desse filme. Eu acho muito legal esse filme. Você acha que pode mexer com o meu irmão? Você é o maior gatinho. Toma seu, treco estranho. Ah, gatinho. O meu nome é Tênis. Ah, não. Propaganda não, velho. Mas já? Cuidado que eu tô morto. Essa cena é muito engraçada, que ele tá dançando lá. A casa dele tá animado pra chegada do filho dele. Daí, a sua esposa diz que não tem problema, né? Que fazer um bebê é que é gostoso. Claro que ela tava falando deles montarem um bebê, um robozinho bebê ali do zero. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Essa frase dita ali, junto com essa trilha sonora mais romantizada, acabou forçando qualquer um pensar naquilo que não deveria pensar, né? Cheguei. Ah, amor. Eu sinto tanto. Perdeu a chegada do neném. Aham. Mas tudo bem. Fazer o neném é que é gostoso. Faça o neném. Hum? Meu amigo. O que eu acredito com sentido nesse filme é quando o Rodney Lataria tá lá consertando o pescoço do Manivela. E ele faz uma pergunta que seria normal pra um robô, né? Que era saber qual foi a última vez que o Manivela trocou de óleo. Mas o Manivela entendeu tudo errado, mano. E ele achou que era outro tipo de troca de óleo. Que se vocês aí mais safadinhos estão ligados, já sabem o que ele quis dizer. Quando foi a última vez que você trocou o óleo? Que isso, rapaz. Não dá pra responder isso com a minha irmãzinha aqui do lado. Corta essa, maninho. Outro filme que tinha diálogos geniais para o filme de animação era Os Incríveis. E nem o primeiro filme deixou de fazer alguns trocadilhos, né? Os Incríveis tem trocadilhos? Ou... Na cena em que o Síndrome descobre que o Senhor Incrível e a Mulher Elástica eles se casaram e por sua vez também tiveram filhos... Ah, ele tem uma fala que eu fiquei, tipo... Em fazer um comentário maldoso dizendo que eles só tiveram filhos porque eles não tinham televisão na casa. Eles não tinham televisão, é? E eles só fizeram filhos porque eles estavam entediados, né? Então, man... Ah, agora eu entendi. Olha só. Quem diria? Eu não ia entender essa diferença. Eu juro pra vocês, eu assisti a isso e ficava, tipo... Olha o super prole todo aí. Eu acho que eu ganhei na loteria. Uh, é bom demais da conta. Eu achei que eles estavam falando que as crianças não tinham televisão, que eles estavam de castigo. Frozen, uma aventura congelante, que também nos proporcionou uma cena ali, uma frase... Eu não assisti Frozen, então... Que só os adultos entenderiam. Eu não sei qual cena. Na cena que o Hans tá ali tentando fazer a Anna mudar de ideia sobre ela se casar com um príncipe que ela mal conhece... Daí, ele faz algumas perguntas pra ver o quanto ela conhece esse príncipe, né? Daí, galera, vem a Pérola. O sapadinho pergunta o tamanho do pé do príncipe, mano. Ah, porque o tamanho do pé... Existem muitos caras que assemelham o tamanho do seu pé com o tamanho de um outro membro ali do seu corpo, se é que você não entende, né? Mas o Hans não é um estranho. Ah, é? Qual o sobrenome dele? Ele é um das Ilhas do Sul. E a comida preferida? Sanduíche. Melhor amigo? Provavelmente John. Quantos olhos? Lindo isso. O tamanho do pé? O tamanho do pé não importa, John. Agora, em um filme bem nostálgico dos estúdios da Disney, poucas pessoas... Esse aí eu assisti faz muito tempo, mas eu não lembro. Feito lá no filme, a nova roda do Imperador. Então, por esta você não esperava? Não, verdade! Ahá! Ahá! Bom, na cena que o Kronk e a Ismael estão acampando, né? Vemos que o Kronk está debaixo de uma barraquinha, de uma tendinha ali, bem pequena. Porém, vejam sobre qual região do corpo dele essa barraca está armada, mano. Fazendo trocadilho direto com aquela famosa frase do cara estar com a barraca armada, que só os mentes poluídas vão saber o que significa. Eu peguei a referência. Barraca armada... O caponês, na birosca. Ele não pagou a conta. Bom, em carros da Pixar tivemos algumas cenas literalmente de duplo sentido que eles poderiam fazer tranquilamente no filme. Porque, mãe, são todos carros, né? É tudo mecânico, então não teria problema nenhum fazer esses trocadilhos. Quando o cara levanta a capota dele assim... Ihhh, será que eu tô vendo uma tatuagem tribal aí? Oh, isso é só... Opa! Ah, você viu isso? Eu vou embora. Vou nessa. Como na cena em que o McQueen encontra aquelas duas fãs dele, né? E elas mostram ali os faróis dando muito tempo que elas estão fazendo tipo um topless ali na frente dele, né? Aqui no Brasil não é tão normal algumas fãs malucas fazerem isso, esse tipo de coisa pro ídolo, né? Mas lá na gringa, muita mulherada tem esse costume de fazer isso pra chamar a atenção ali do astro, seja ele qual for. E como no filme são todos carros, né? Então essa cena só valeu pela intenção mesmo, já que não é nada demais, né? Nada além de faróis. Sua minha! Eu sou a Tisa! Vamos suar! Agora nós vamos! Eu sou demais! Outras cenas que literalmente deram duplo sentido é quando os carros... Quando levanta, não é? ...pras partes mecânicas de baixo, né? Como o Ramon, quando ele vai mostrar ali a sua pintura escondida. E veja só como o casal de carros ali, eles ficam bem constrangidos quando eles olham, insinuando que eles viram alguma parte íntima do Ramon. Gosta daquelas listras ferrinhas que dão sensação de velocidade? Ah! Amor! Olha! Que velocidade! Ah, tá bom! Não! Isso acontece de novo quando o McQueen, ele entra de supetão ali no consultório do Doc e ele tá lá examinando o xerife, né? Daí o Relâmpago Marquinhos fica logo super constrangido vendo as partes mecânicas do carro de polícia, velho. E eu não duvido nada que o Doc tava fazendo ali um exame meio que semelhante a um exame de próstata aqui na vida real, né? Mas lembrando que eu disse que como são filmes de carros, né? É tudo mecânico, então a cena se torna nada demais, né? Detalhe, quando ele faz assim o pneu, dá uma murchadinha, dá uma... Olha! Caraca! Ai, mamãe! Ei, o que você quer? Já viu tudo daí, seu almofadinha? Agora a cena mais polêmica dos filmes de animação que provavelmente a maioria de vocês já deve conhecer é no filme Caminho para El Dorado. Vemos que a personagem Shell, ela já é uma personagem propositalmente sedutora no filme, né? O design dela ali é todo sensual, é pra ela o tempo todo parecer que tá se atirando em cima dos protagonistas, né? E não iria demorar muito pra isso acontecer de verdade, né, galera? Em uma cena ali, onde ela parece que tá dando uns beijinhos no Túlio, né? Quando de repente aparece ali alguém chegando e ela se desespera pra não ser reconhecida, né? Mas olhem só a posição dela, a cabeça dela, comparando ali com a cabeça do Túlio, velho. Duvido muito que ela tava beijando a boca dele, né? E se vocês ouvirem o áudio original do filme, fica ainda mais explícito que ela não estava beijando a boca do Túlio. Ah, pessoal, só lembrando que eu separei, esses vídeos... Bom, ainda bem que esse barulho começou quando tava terminando o vídeo. Então, galera, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Vocês sabiam dessas cenas? Porque eu sabia de algumas, mas teve outras que foram explicadas aqui nesse vídeo. Porque eu realmente não lembrava ou eu não captei a segunda intenção. Se vocês querem uma parte 2, tem a parte 2. É só comentar aqui embaixo se vocês querem, beleza? Se vocês têm alguma indicação de vídeo pra me mandar, pode indicar aqui embaixo que eu vou estar feliz em fazer. E, é claro, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais!